Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do andamento do canal nesse mês de dezembro, um assunto que eu acho bastante útil, já que vários de vocês gostam de me acompanhar, muito obrigado por isso e comentam, querem saber como é que estão suas férias favoritas, qual que é o próximo vídeo, se eu vou jogar tal jogo, né? Então é o seguinte, desde a semana passada realmente as coisas estão mais lentas, séries que eu estava fazendo a todo vapor ficaram bem mais espaças, tem vários jogos novos saindo no Steam e jogos que eu não joguei como Far Cry 3, então que eu ainda nem falei sobre eles e isso contrasta com o ritmo que o canal vinha tendo antes, né? Um, dois vídeos por dia, né? Eu a todo vapor jogando, produzindo conteúdo e tentando ao máximo interagir com vocês aí nos comentários. Então, o que que rolou, né? O que que tá rolando? Bem, nesse mês de dezembro tá sendo um pouquinho mais ocupado pra mim, que tem questões pessoais, também tô tentando aproveitar o final do ano pra jogar um pouquinho de World of Warcraft, mas é mais falta de tempo mesmo, isso é uma coisa que é bem peculiar do mês de dezembro, tem o final do ano, então você tá sempre querendo saber o Natal, no meu caso tem muita gente que faz aniversário também nesse mês de dezembro, aí você quer organizar o Réveillon, Então, acaba que eu tô meio sem tempo pra continuar produzindo conteúdo no mesmo ritmo que eu tava antes. Vou continuar fazendo vídeos? Vou, claro, eu quero terminar minha série de This World of Mine, terminar, pelo amor de Deus, minha série de Alien Isolation, a série infinita aqui no canal, e quero também falar sobre os jogos que estão saindo como The Talos Principles, tem umas coisas, tipo, bem legais que eu tô ouvindo falar todo dia, né? E que eu gostaria muito de trazer aqui pra vocês no canal, e eu vou tentar abrir um bom tempo pra voltar ao ritmo que eu tava fazendo vídeos antes. Então, eu peço um pouquinho mais de paciência, um pouquinho de compreensão, quero muito que vocês continuem acompanhando o meu canal, e em breve as coisas vão voltar ao normal. E até lá, eu quero que vocês tenham um ótimo dezembro, pra quem tá de férias, aproveite suas férias pra jogar demais, e logo logo voltamos ao normal, beleza?